Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E se você está chegando agora, então já vai se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho das notificações e já vai deixando o like no início do vídeo, para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar cada vez mais o nosso canal por este mundão afora. Galera, vamos ganhar muito RP, mas é muito mesmo. Olha só, estou no nível 16 e a gente vai faturar aqui, é muito RP. Tá ok? Esse glitch insano depois das atualizações aí da Rockstar, ela não consegue corrigir esse glitch. Então se você ainda não fez, aproveite porque a hora é essa. A gente vai precisar da ajuda de um amigo. E o amigo tem que estar em uma sessão de convite no lobby do serviço titânico. Outra coisa, a gente precisa ter aquelas cartas coletáveis ou as figuras. Vou deixar o link abaixo do vídeo no primeiro comentário fixado, se você ainda não coletou tudo aí. Ok? Simples e fácil. O método é o mesmo da gente estar congelando dinheiro e a gente pode faturar milhões de RPs, e ao mesmo tempo comprar tudo o que a gente quiser de graça. Lógico, a gente tem que ter o dinheiro para que o sistema reconheça que a gente tem a grana. Ok? Mas o dinheiro não sai da nossa mão. Tá bom? Bom, estou em uma sessão pública e o amigo numa sessão de convite no lobby do serviço titânico. A gente daqui mesmo, a gente coloca a restauração, última localização aqui fora, e a gente vai para o modo história. O amigo já pode mandar um jogo coletivo lá da sessão de convite do lobby do serviço titânico para a gente. Tá bom? Então chegou aqui, tá galera? No modo história, a gente vai fazer o código para pegar um nível de polícia. R1, R1, bolinha R2, seta para esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Ou então agridam aí alguns NPCs para a gente estar pegando ali um nível de polícia, de procurados. Tá bom? O Franklin vai levantar o braço. Assim que ele levantou, aperto o Option. Venho aqui em GTA Online, tá? Fico em cima de escolher personagem. Aperto o PS e vou até configurações, rede e vou desconectar a internet. Estou fazendo para o PS4. Desconecto e volto para o jogo. Veja que o menuzinho ficou atrás ali, tá galera? A gente vai deixar o cursor em cima de escolher personagem. Clico uma vez, duas, três vezes, quatro vezes, cinco vezes e vou reconectar e voltar para o jogo. Rapidamente. Sumiu a palavra GTA Online, duas vezes, botão X, a gente tem que pegar este alerta. Agora, aperto o PS, vou me juntar novamente ao amigo na pare e vou clicar para entrar na sessão de jogo dele pela pare. Olha só, ele está no serviço titânico da sessão de convite. A gente vai ficar neste alerta por 15 segundos, não menos do que isso. Vai passar os 15 segundos, a gente vai confirmar este alerta e o próximo rapidamente. Passou os 15 segundos, confirma o alerta e confirma o segundo. Ok? A gente toma este terceiro alerta. Se vocês não tomarem, sigam o amigo que vai aparecer. Agora eu vou no jogo coletivo, nas notificações. Fico em cima dele, botão PS para voltar para a tela de jogo. Passam os cinco segundos, confirma este alerta. Apareceu a palavra entrando no GTA Online, eu vou seguir o amigo pelo jogo coletivo. Olha só. Apareceu, botão PS duas vezes, eu venho aqui, clico para entrar. A gente vai tomar um quarto alerta e a gente não faz nada, só espera a mensagem desaparecer. Infelizmente, tá galera? Eu não sei dizer por que que para alguns dá certo, para outros não. Veja ali no canto inferior direito que está a palavra entrando no GTA Online. A palavra vai desaparecer e a gente começa a apertar o X sem parar, pois a gente tem que confirmar o alerta antes da tela de erro. É onde está o hotfix. X, 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 X. Chegou na sessão, continue apertando o X, apareceu o alerta e... Bum! Confirmo. Novamente a gente sobe para o lobby do serviço titânico do amigo, que está na sessão de convite no lobby do serviço titânico. Ok? Estou dando uma acelerada aqui, porque demora um pouquinho. Cheguei no alerta. Tá galera aqui no lobby. O amigo, na hora que tiver para ele lá o meu personagem verde, como está ali para mim, ele vai sair do lobby do serviço titânico. Olha só. Saiu. Ele novamente faz um novo serviço titânico e me manda um novo jogo coletivo do novo serviço titânico. Tá bom? Assim que ele me mandar, olha só galera, ele já está no novo serviço titânico, me mandou o jogo coletivo. Eu vou clicar aqui em confirmar definições, vou clicar para jogar e vou ficar neste alerta. Aperto o PS e vou lá no jogo coletivo que ele acabou de me enviar. Fico aqui em cima, botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Vou confirmar este alerta, subiu para as nuvens e eu clico para entrar lá no jogo coletivo. E aqui agora, tá galera, eu vou tomar este alerta e neste alerta o amigo deixa o serviço titânico. Quando ele estiver em terra firme, ele me avisa novamente. E aí eu vou confirmar os dois alertas, este e o próximo. Olha só, confirmo este e mais este incapaz de se conectar à sessão, tá? Vai demorar um pouquinho aqui também, cerca de um minuto, um minuto e meio, e a gente vai restaurar em uma sessão pública. Chegou na sessão pública, a gente tem que passivar, tá galera? Porque se alguém nos matar já era o glitch. Então, passivo aqui, tá galera? Já estou bugado com os dois menus do online e do história. A gente agora vai procurar, tá? Um peiote, tá galera? Ou peioto. Tem um bem aqui, galera, ó, nessa área aqui. Tá ok? Bem aqui. E eu já volto com vocês de lá. Bom, já estou aqui onde eu mostrei para vocês, mas tem peioto em vários locais aí do mapa. Tá galera? O que a gente vai fazer? O amigo lá na sessão, tá? De convite, ele vai entrar novamente no jogo, tá? No serviço titânico. E vai me enviar um jogo coletivo novamente. Olha aqui o peiote, tá? O que vai acontecer, galera? Eu espero ele fazer um novo serviço titânico, tá? E aí ele vai me enviar mais um jogo coletivo do serviço titânico. Vamos aguardar um pouco aqui. Galera, aproveite, porque a gente não sabe até quando que a Rockstar, né? Vai deixar esse glitch aí. Já tem um bom tempo que esse glitch está funcionando. Olha só. O amigo já me enviou. Ok? Então nós vamos segui-lo ou pela pare ou pelo jogo coletivo, pelas notificações aqui, ó. Venho aqui. Clico para entrar na sessão dele. Tá galera? E aqui a gente vai tomar este alerta. E por trás do alerta a gente vai colocar a setinha da direita. Escutem aí o personagem comendo o peiote. Assim que ouviu, tá? Confirmem o alerta, tá? E a gente vai aparecer no lobby do serviço titânico do amigo aí. Chegou aqui no lobby. É só a gente clicar para sair. Tá funcionando e é muito fácil de fazer, tá galera? Bom, já restaurado aqui, tá galera? Agora a gente vai procurar as cartas coletáveis. Como eu disse, o link está abaixo do vídeo, tá bom? E aqui, ó, tá? Estou fazendo aqui, mostrando que eu estou comprando algumas munições. E estamos congelados. Pronto para pegar RP infinito e comprar tudo de grátis aí. Tá bom? Então vamos procurar as cartas ou então as figuras coletáveis. Volto com vocês rapidinho aí. Bom, galera, já estou aqui no pier, perto do parque de diversões. É onde se encontra uma das cartas coletáveis, que fica aqui nessas bancadas, nessas lojinhas. Presta atenção no meu RP lá em cima, no meu level, que é level 16. Tá galera, olha só. É só chegar próximo da carta, para quem não sabe, tá? E é 100 mil RPs a cada pouco mais de 30 segundos aí. Tá galera? Insanamente, muito top e continua funcionando. É para fazer massivo, tá? Como eu disse, dá para a gente comprar também tudo de grátis, se a gente quiser, que eu vou mostrar logo mais aqui na frente. Tá bom? Então, acabou de coletar ali, tá galera? Espera encher a barrinha inteira. Ok? Aí sim, a gente vai poder fazer novamente. Como que eu faço novamente, Caverna? Aperta o botão Option, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar, Missões e Entrem no Serviço Titânico. Isso é para restaurar a carta novamente. Assim que a gente chegar no lobby, é só sair do lobby e a carta já estará ali, para a gente fazer mais 100 mil RPs a cada 30 segundos. Galera, isso é insano. É um dos melhores glitz até hoje que já teve aí. Olha só. Vamos lá. Mais uma vez. Tá galera? IRP entrando em cima de IRP. Vou dar um corte que eu vou chegar somente até o level cento e poucos, para que eu possa estar desbloqueando cores, desbloqueando armas e tudo mais. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Bom galera, já dei um corte e já faturei aqui algo em torno de 123, 123 do meu level. Para mim já está de bom tamanho. A gente desbloqueia a minigunha no 120, algumas cores. Enfim, o cromado, ok? Então, aqui para mim já está de bom tamanho. Olha, 123, acho que vai dar 124 ali, tranquilamente. Beleza? Então, a partir de agora, tá galera? Eu vou mostrar o método para a gente estar comprando tudo de graça para quem ainda não fez este método que continua funcionando. Frozen Money insano. Então, GTA Online, Kit Criminal, tá? Eu estou ali passivado, né? Tem que conferir. Então, Option GTA Online, Kit Criminal. Venho aqui, tá? Em propriedades. Clico em qualquer coisa aqui, tá galera? Venho aqui na Dynast 8. Abriu a tela. Vai lá na casinha lá em cima, tá galera? Para a gente estar acessando o menuzinho. Eu venho na Wordstock, vou vir aqui comprar uns Deluxos, tá? Ou Screenjet, o que vocês quiserem, tá bom? Vou comprar, vou colocar aqui na garagem executiva, tá? E assim que eu tiver feito todas as minhas compras, tá? Nas minhas garagens, eu voltarei com vocês aí para a gente estar finalizando e salvando. Não pule o vídeo para você que ainda não fez o glitch, ok? Vamos nessa aí. Bom galera, já comprei tudo o que eu tinha de comprar nas minhas garagens e agora chegou a hora da gente estar salvando. Então, olha só, vou trocar o traje, tá? Vou esperar a bolinha laranja carregar e agora a gente vai cometer suicídio. A partir deste momento, a gente não vai comprar mais nada, nem pegar mais RP, porque vai desbugar neste momento, ok? É o processo de salvamento. Então, vamos lá, cometer o suicídio, ok? Cometer o suicídio, então a partir de agora, como eu disse, acabou, tá galera? Não se compra mais nada. Se comprar, vai sair a grana aí, tá bom? O que eu vou fazer novamente aqui, tá galera? Agora a gente vai em uma das nossas garagens, ou melhor, nas nossas garagens, para a gente estar trocando os veículos de lugar. É o método da gente estar salvando, ok? Já estou aqui, já dei um corte e o que a gente tem que fazer é trocar todos os veículos de posição. Em todas as garagens que vocês tiverem comprados, tiver comprado lá no hangar, as aeronaves, tudo isso tem que fazer em todas as garagens, tá galera? Porque senão não vai salvar, beleza? Vou dar mais um corte para a gente estar salvando o RP que a gente adquiriu aí, tá galera? Os 100 mil RPs em 30 segundos. Então, vou registrar como motoclube, vou chamar a MK2, tá? Ou vocês façam a zoar, uma arruaça aí, para pegar três níveis de polícia e saiam do nível da polícia para pegar. Eu gosto de fazer isso aqui. Vim para alguma loja de conveniência, atirar nas garrafas, esperar ali que o tiozinho jogue a sacola de dinheiro no chão, e aí a gente vai conseguir pegar RP também, honestamente. É, honestamente, tio. Vamos lá. Ó, faturei aqui, tá galera? O RP tem que conferir se entrou o RP, tá galera? É só conferir os números lá em cima do RP se entrou ou não, tá? Senão não vai salvar o RP aí. Ok? Já peguei. Novamente eu vou trocar o meu traje, tá? Olha só. Bolinha laranja carregou no canto inferior direito. Ok? Então, a gente vai só fechar o jogo, tá galera? Ou ir para o modo história, ou ir para o criador, tanto faz. Beleza? Veja o meu level, 124. Vou dar um corte, tá galera? Ou melhor, dar uma acelerada aqui, porque estamos fechando o jogo já. Vamos nessa. Vamos nessa. Bom galera, já restaurado aqui. Depois que fechei o jogo e voltei, tá? Vou ligar para o mecânico e mostrar que todos os meus veículos foram salvos juntamente com o meu RP. Ok? Então, única coisa que eu peço. Olha aí galera, todos os meus deluxos estão salvos, tá bom? Eu tinha comprado algumas garagens do Eclipse Tower, mas não tem como comprar. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite se você ainda não fez e faça já. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.